O poder de um mentor, capítulo 2, os planos fracassam por falta de conselho, frase do rei Salomão, mil anos antes de Cristo, provérbios 15 e 22, atualizando, você está 9% atualizado. Agora que você passou pela primeira atualização e descobriu quem você é, começa o desafio de encontrar um mentor para o guiar pelas estradas esburacadas da vida. Enquanto eu construía pontes e caminhos para chegar aos vilarejos mais distantes da minha mente, dei-me conta de que precisaria de alguém para fornecer as ferramentas para essa construção, um tutor, tanto para o crescimento interno, que era o meu caso na época, quanto para os avanços externos, que é o caminho que estou trilhando hoje, sempre precisei de ajuda especializada. Os erros que cometi na vida foram justamente quando achei desnecessário buscar essa ajuda, esse GPS. Entenda, você não precisa ser um Mac maníaco para dominar o seu iPhone logo na primeira semana de uso. Isso porque existe um tutorial que vai orientar você no passo a passo do uso do aparelho. Com ele, você consegue utilizar todas as funções do telefone com eficácia. Assim funciona o mentoring. É como um tutorial, um passo a passo da vida. Concluo que o download da versão atualizada de uma pessoa é feito pelo poder dos conselhos e da instrução. O treinamento, coaching, nos faz avançar e conquistar. A mentoria, o que nós chamamos em inglês de mentoring, mantém o que agora é nosso. Você tem mais itens de série do que imagina. Múltiplas funções que ainda nem descobriu. Eu não tinha noção do que o meu iPhone era capaz de fazer até ir a uma Apple Store e ser orientado e treinado por um vendedor especializado em como utilizar todo o potencial do meu aparelho. Existem usuários que passam anos utilizando o seu smartphone apenas como telefone, leitor de e-mail e conector de redes sociais. Eles nem têm ideia das habilidades internas que estão disponíveis. Grandes homens teriam sido nada sem grandes mentores. O mentor conduz seu pupilo por um caminho já trilhado. Na semana em que escrevi este capítulo, descobri que eu poderia sincronizar toda a minha agenda com a minha equipe por meio de um aplicativo que sempre esteve disponível no meu telefone. Quando alguém que já havia feito esse download me instruiu sobre a função desse aplicativo e sobre como usá-lo, eu me senti o mais tecnológico dos homens. Veja Martin Luther King Jr., mundialmente reconhecido como um dos maiores líderes do século XX. Quem foram seus mentores? Quem o guiou para aquele caminho de sacrifícios e de glória? O primeiro foi Howard Turman, que viajou o mundo para entender as religiões, conheceu Gandhi em 1935 e trouxe para King o movimento político não violento. Essa filosofia de protestar sem violência foi o que potencializou a voz de Martin Luther King Jr. na América. Mentores lançam alicerces para construirmos em cima de uma base. O segundo mentor foi Bard Huston, que reconheceu a capacidade de liderança de King e o ajudou a organizar a Southern Christian Leadership Conference. Dessa forma, o movimento negro saiu da esfera do protesto e entrou na esfera da política. O terceiro mentor de Dr. King, mas primeiro cronologicamente falando, foi Benjamin Mays, que era filho de escravos. Buscou educação superior e se tornou professor de King aos 15 anos, recém admitido na universidade. Mais tarde, Mays passou a se referir a King como seu filho, inclusive em seu funeral. Isso não só mostra a importância da mentoria, como revela que existem mentores diferentes para cada etapa da nossa vida. Gente com conhecimento específico para cada área e fase em que estamos. O mentor de alto nível geralmente não estará disponível no início da nossa caminhada. Provavelmente serão pessoas simples, mas com as experiências necessárias para nos conduzir na estrada da vida. Esteja atento e identifique essas pessoas na sua trajetória. Para termos uma vida atualizada, encontrar mentores é fundamental. A nossa atualização depende desse tutorial. O primeiro mentor. Lembro-me de quando éramos crianças. O momento mais aguardado do ano pelos meus irmãos e por mim eram as férias de verão. Ah, o verão! Entrávamos em êxtase. O meu pai, que era militar, tirava férias em janeiro para coincidir com as nossas. E juntos partíamos rumo ao litoral do Rio de Janeiro. Ficávamos ansiosos pelo sol da costa no nosso rosto, pelo vento do fim da tarde, pelo futebol na areia da praia e pelas festas nas pracinhas da cidade. Quando à noite adentrávamos, nós íamos para as barraquinhas de artesanato, víamos as comidas típicas e tudo mais. Porém, momentos celebrados como estes também eram fontes de conflitos. Era estressante conviver com dois irmãos pré-adolescentes, suportar o calor da estação, administrar os limites financeiros, a nossa mesada à época, e ter coragem para fazer as novas amizades. Esses diversos desafios provocaram sérios distúrbios naqueles dias que deveriam ser de descanso e lazer. Assim, papai sentava-se conosco quase diariamente durante as férias, acalmando-nos e orientando-nos para que não perdêssemos o brilho daquela estação. Geralmente, o primeiro mentor de um ser humano é o próprio pai. A figura paterna tem extrema importância e impacto na nossa identidade. Toda sociedade desintegrada e em desordem teve origem na ausência do pai dentro dos lares. Afirmo isso com base nas declarações de especialistas da psicologia e nos estudos sociais mundo afora. O próprio Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, disse repetidas vezes que a nossa relação com a figura paterna determina a maneira de reconhecermos Deus. A nossa noção de respeito, limites e autoridade, segundo a teoria freudiana, está ligada ao tipo de relacionamento que tivemos ou não com o nosso pai. Sem um auxílio, sem um norte, sem uma direção ou conselho de alguém mais experiente na nossa infância e adolescência, nos perderíamos nos desarranjos da convivência interior e exterior, ainda que estivéssemos vivendo dias de glória. Entrevistei mais de 100 líderes influentes para compor as ideias deste livro. Essas figuras de mentoria e de paternidade foram citadas espontaneamente por 85% dos meus entrevistados. Sei que nem todos tiveram a oportunidade de ter um pai. Alguns tiveram um pai ausente ou até cruel. Não quero me aprofundar no assunto da paternidade por não ser o tema central desta obra. Caso, porém, você não tenha tido um pai, é provável que tenha transferido de alguma forma essa função para outra pessoa. Resta saber se você escolheu bem o mentor substituto. O que é mentoring? A palavra mentoring, em inglês, significa mentorear. Defino este termo como aconselhar e instruir com acompanhamento constante. Aconselhamento é diferente de instrução. Vamos entender isso ainda neste capítulo. Observe como também podemos definir a palavra mentorear. Um processo contínuo de transmissão de conhecimentos, bagagem de vida e experiência a filhos, pupilos ou discípulos. Com o objetivo de facilitar o autoconhecimento de cada um e de aperfeiçoar as habilidades de liderança, gestão do eu e relacionamentos. Na Grécia Antiga, a prática da mentoria, ou seja, de ter um tutor para orientar e equipar alguém com menos experiência, era muito usada. Haja vista que Alexandre, o Grande, imperador macedônio e um dos maiores conquistadores da Antiguidade, foi mentoreado até os 16 anos por nada mais nada menos que Aristóteles, um dos filósofos mais influentes da Grécia Antiga. O mentor necessariamente tem conteúdo, é alguém capacitado em temas específicos, humilde para ensinar, desprovido de ganância e portador de grande sabedoria. O mentor conecta-se com propósitos, não somente com pessoas. Assim, ainda que alguém falhe no processo, o projeto continua, pois propósitos sempre serão maiores do que pessoas. Propósitos são eternos, pessoas são temporais. Basta avaliarmos a vida de homens e mulheres, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá e outros que deixaram de existir, mas cujos propósitos seguem vivos. Diferentemente do coaching, que trabalha fornecendo ferramentas e fazendo perguntas, o mentoring trabalha com orientações e conselhos. Hoje em dia, dificilmente um líder ou alguém atualizado será reconhecido como referência se não exercer também a função de mentor. Analisando os resultados e o estilo de liderança dos grandes líderes corporativos e institucionais do mundo atual, vemos que a capacidade de mentorear, geralmente, é um ponto comum entre eles. Quando em vez de chefiar, você aconselha e instrui, ou seja, faz o mentoring, as pessoas começam a servir você com excelência, pois os sonhos delas ficam atrelados ao seu propósito. Recentemente fui contratado por uma construtora para ministrar uma palestra aos funcionários e acompanhar os diretores em sessões de coaching. O CEO da empresa me contou como ele mantinha pessoas tão felizes e satisfeitas em sua empresa. A primeira pergunta que ele fazia a um novo membro da diretoria, gerente ou engenheiro, era Qual é o seu sonho? As pessoas não estão acostumadas a responder tal pergunta. Porém, ao saber dos sonhos deles, esse diretor trabalhava duro para que cada dia dos funcionários os aproximasse de seus sonhos. Uma engenheira dessa instituição tinha um sonho de ter a casa própria. Quando o CEO descobriu isso, fez uma proposta para ela. A cada meta que ela alcançasse, nas mais de 70 obras em andamento, ela ganharia um bônus extra, que seria revertido em crédito para a aquisição de um apartamento nos empreendimentos dessa construtora. Você acha que essa engenheira deu tudo de si para que a construtora fosse a número um do mercado? É claro! O mundo mudou. Não basta bonificar. Agora, o sonho do funcionário deve estar atrelado ao propósito da empresa. Assim, ambos sempre estarão realizados. Atualização 2 Tenha um mentor, obrigatoriamente. Seja um mentor, se possível. Gosto muito dos filmes da série X-Men. O que sempre me cativou foi a função do professor Xavier. Aquele senhor, preso a uma cadeira de rodas, produzia mais com seu intelecto do que sem homens fisicamente perfeitos. Os jovens mutantes desse filme, ao descobrirem que possuíam superpoderes, também se deram conta de que não conseguiam controlá-los. Acabavam, dessa forma, machucando outras pessoas, às vezes, aquelas a que mais amavam. Porém, eles encontraram o professor Xavier e começam a ser mentoreados para utilizarem com segurança e eficácia seus poderes. Assim, diante das provocações dos adversários, eles passam a manter o foco nos objetivos, sem jamais abrir mão das motivações corretas. O mentor uniu e treinou os jovens confusos e mal direcionados e os transformou em uma forte equipe de super-heróis. Às vezes, quando assisto a esse filme e observo o professor Xavier, lembro-me do meu pai. Os meus irmãos e eu tínhamos superpoderes, só não sabíamos como utilizá-los corretamente. Analise a história de gigantes do empreendedorismo brasileiro, como Jorge Paulo Lehmann, da Ambev. Você descobrirá que, ao iniciar o projeto ambicioso que o transformou em quem ele é hoje, Lehmann foi para os Estados Unidos, procurou Jim Collins, um guru do business americano, e pediu para ser mentoreado por ele. Essa parceria já dura mais de 20 anos e os resultados vocês já conhecem. O empresário brasileiro é hoje uma referência em todo o país e na América Latina. O público de hoje não compreende mais ordens, e sim exemplos. Antigamente, um líder-chefe, seja militar, político, sacerdote, dava ordens e todos, temerosos, obedeciam. Hoje, com a overdose de informação disseminada pelos meios de comunicação, principalmente pela internet, poucos se prendem a regras e limites. Nem todos são mentores, mas todos devem ser mentoreados. Aprendemos isso na inteligência bíblica. Jesus foi o maior mentor que já passou pela Terra. Porém, quando esteve por aqui, era aconselhado e instruído. Nisso definimos bem do que se trata o mentoring. No Evangelho de João, Jesus explica claramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Capítulo 5, versículo 19 de João. Entendo assim que a base do mentoring é fazer o que se vê e falar o que se ouve. Podemos constatar isso em diversos casos. Barack Obama, que foi o homem mais poderoso do mundo em 2016, não podia tomar decisões sozinho. Ele submeteu-se a um conselho, um grupo de mentores, que o ajudou na tomada de decisões. Nós tomamos cerca de 300 decisões, no mínimo, todos os dias. Algumas insignificantes, tal como escolher a meia que você vai usar. Já outras podem mudar a sua rotina. É o caso de você decidir ir de carro para o trabalho, em vez de usar o transporte público, por exemplo. Outras mudam a sua semana. E outras mudam o seu ano inteiro. Mas há decisões que mudam toda a sua vida, como o casamento, viver em outro país, a faculdade a ser cursada, onde investir o seu dinheiro e etc. Eu tenho quatro mentores atualmente e quase dez conselheiros dificilmente tomam decisões importantes sem filtrar as possibilidades com todos eles. Aprendi com um dos meus mentores, por exemplo, a tratar as pessoas. Ele nunca me disse, Tiago, trate as pessoas assim ou assado. Mas, observando como ele valoriza toda e qualquer pessoa que passa por seu caminho, como ele sempre vê o lado bom delas e as valida por isso, entendi que eu deveria agir assim. Os resultados e frutos desse líder são imensuráveis. Mentorear é aconselhar e instruir. Aconselhar, dar direção, orientação, mostrar caminhos, recomendar algo, corrigir ou admoestar alguém. Instruir significa doutrinar, inserir conhecimento para a construção interior, ordenar ideias, comunicar habilidades e experiências. Ensinar, disciplinar, educar, corrigir, preparar, edificar e iluminar são sinônimos de aconselhar, mas instruir, que é igual a mentorear. Uma vida atualizada necessita desenvolver as habilidades de mentoring e recorrer às suas ferramentas. Os dias em que vivemos exigem essa qualidade para a função. Conselho é prevenção. Instrução é progresso. Quando você está coberto por conselhos, previne-se a respeito do que está por vir e se prepara para o futuro. A sua margem de erro diminui até 80%. Os conselhos têm a função de revelar estatísticas. O que pode dar certo e o que pode dar errado. Conselhos são mais importantes que opiniões. Opinião qualquer um pode dar. Conselho, só um especialista. Certa vez, uma mãe foi chamada pela professora para ir ao colégio de sua filha. Tratava-se de uma breve reunião para que a escola pudesse comunicar que a pequena menina tinha algum tipo de déficit de atenção ou coisa pior. A professora se aproxima da mãe da menina e diz, Mãezinha, acredito que temos um problema. Na minha opinião, a sua filha tem algum tipo de transtorno, podendo ser até um grau baixo de autismo. A mãe quase desmaia. A minha filha? Não é possível. Ela é tão esperta, conversa o tempo todo comigo em casa. Meu Deus! É, mamãe, diz a professora. Mas aqui, ela é extremamente distraída e fica balançando braços e pernas o tempo todo dentro da sala de aula. Na hora do recreio, enquanto todas as crianças estão se divertindo, ela fica isolada debaixo de uma árvore girando para lá e para cá, sem nenhum sentido. Então, a mãe volta desolada para casa, com a possibilidade da filha ter algum problema. Duas semanas depois, a própria diretora da escola a convida para outra reunião. E dessa vez, o tom é bem mais sério. Gostaríamos que a senhora levasse a sua filha a um especialista, pois, na nossa opinião, ela está doente, decreta a diretora. A mãe sai chorando da reunião e começa uma incansável busca por um psiquiatra especializado nesses casos. E ela o encontra dias depois em outra cidade. Você sabe que, em geral, uma mãe não mede esforços para resolver um problema quando esse problema é de seus filhos. Aquela mulher dá um jeito e consegue uma alta soma de dinheiro para pagar o valor da consulta, bem como as passagens de ida e volta para a cidade onde se situava a clínica. Chegando lá, o doutor decide internar a menina por apenas dois dias, o tempo necessário para fazer uma bateria de exames, analisar os resultados e observar a garotinha. Dois dias depois, a mãe volta à clínica com o coração na mão. O psiquiatra a leva para uma sala, de onde ela pode ver, através de um vidro, a sala onde sua filhinha está. E adivinha? A menina balança braços e pernas, sozinha em um canto. Faz movimentos sem sentido algum. Aqui é o suficiente para a mãe começar a chorar. E a flita, ela pergunta. Ela é doente, não é, doutor? O especialista sorri e declara. Escute. Eu coloquei uma música dentro daquela sala. Você vê movimentos sem sentido, pois não ouve a música daqui. Então o médico liga o som dentro da sala em que os dois estão. E cada movimento da menina agora parece ter sentido. O doutor olha para a mãe e a tranquiliza. Querida, sua filha não é doente. Ela é bailarina. Talvez a garota nunca seja boa em matemática. Talvez ela não entre nas melhores universidades, mas isso não faz dela uma criança com problemas. Aos 25 anos, aquela menina já era uma das maiores coreógrafas da Broadway em Nova York, Estados Unidos. Na opinião de algumas pessoas, ela era doente. Mas para aquele especialista que a aconselhou a estudar a arte da dança, ela era uma bailarina. Conselho é prevenção. Quando o meu pai nos aconselhava, era sempre neste modelo. Ele nos previnia. Prevenir é o poder do conselho. Ele nos fazia visualizar o futuro e calcular o impacto das nossas atitudes lá na frente. E logo depois, vinha a instrução. Agora, façam assim e assado. O conselho previne e a instrução faz progredir. E é esse modelo que aplico aos meus filhos hoje. Há algum tempo, a minha esposa Giannini me ligou enquanto eu estava viajando para uma conferência na Argentina. Quando atendi, ela disse Amor, assim que você chegar em casa, converse com a sua filha. Quando a esposa diz a sua filha, é porque o caso é sério. Tomei o avião no mesmo dia em que recebi a ligação. Fui até o aeroporto de Córdoba, paguei a taxa de mudança de voo e retornei para casa. Quando cheguei, fui direto falar com a Júlia. Olhei nos olhos dela e naquele momento desejei profundamente saber como lidar com a situação. As palavras que vinham à minha mente eram conselho e instrução. Conselho e instrução. E foi isso que fiz. Com o conselho, a preveni. E com instrução, a fiz progredir. Conselhos e instrução nem sempre geram resultados imediatos. Ainda assim, esse é o caminho da educação. Escuta ativa. As pessoas que ainda não se atualizaram têm muita dificuldade em ouvir. A escuta ativa faz parte das qualidades de um líder treinador e mentor. Para que você desenvolva e instrua pessoas, primeiro terá de conhecê-las e entendê-las. Escutar com paciência e se colocar no lugar do interlocutor dará a você autoridade nessa relação. As pessoas precisam ser escutadas. Elas precisam de um líder que as ouça. Muitos já me procuraram pedindo ajuda. Tiago, não gosto de ouvir as pessoas. Eu já tenho meus próprios problemas. Não consigo ficar minutos ou horas ouvindo alguém. Sempre respondo que uma característica do novo modelo de liderança nascente é fazer com excelência também aquilo que não nos dá prazer. fazer o que tem que ser feito o que gera resultados. Não podemos nos preocupar com a mesquinhez das nossas vontades e sim com o bem coletivo. A escuta ativa é o processo de comunicação no qual o receptor interpreta e compreende a mensagem que o emissor lhe transmite. É importante que você compreenda totalmente o significado da mensagem que recebe pois normalmente boa parte da informação que escutamos durante uma conversa não chega corretamente ou é mal interpretada. Principalmente porque muito dessa comunicação foi feita de forma não verbal ou seja por meio da linguagem corporal. Você entenderá melhor disso no capítulo 4. Dessa forma desenvolver a arte de escutar é essencial para termos uma comunicação apropriada e eficaz. É preciso compreender a perspectiva do outro para poder mentoreá-lo oferecendo toda a atenção e estando disponível para o que ele tem a dizer. É preciso notar os gestos e as emoções demonstrados durante esse processo de comunicação. Alguns são muito simples de serem notados. Às vezes fazemos uma pergunta e a pessoa olha para cima antes de responder. Segundo a neurociência isso significa que a pessoa está buscando uma região do cérebro na qual encontrará diversas respostas para aquela pergunta. Ela pode dizer a verdade ou manipular e entregar uma mentira. Sabendo disso e estando atento aos sinais a interpretação da mensagem será correta antes do parecer do mentor. O segredo de Salomão Sempre escutamos que Salomão foi o homem mais rico e sábio que já passou pela terra. Interpretamos que isso se deu pelo fato dele ter pedido sabedoria a Deus quando teve a oportunidade. Contudo como o questionamento é o princípio da inteligência à primeira vista não pude aceitar que um adolescente com cerca de 14 ou 15 anos na época que poderia pedir qualquer coisa pediu justamente sabedoria. Adolescentes geralmente pedem coisas imediatas e superficiais. Salomão pediu algo eterno e profundo não fazia sentido pela idade que ele tinha. mas quando questionamos provocamos respostas e no caso de Salomão elas vieram. Atrevo-me a transmitir minha perspectiva deste acontecimento. Observem estas palavras do próprio rei Salomão em provérbios referindo-se aos conselhos e às instruções que ele recebeu de seu pai o rei Davi. Quando eu era menino ainda pequeno em companhia de meu pai e um filho muito especial para minha mãe ele me ensinava e dizia apegue-se as minhas palavras de todo coração Salomão obedeça aos meus mandamentos e você terá vida procure obter sabedoria e entendimento não se esqueça das minhas palavras e nem delas se afaste não abandone a sabedoria Salomão e ela o protegerá ame-a e ela cuidará de você Salomão o conselho da sabedoria é procure obter a sabedoria use tudo o que você possui para adquirir entendimento dedique alta estima a sabedoria e ela o exaltará abrace-a e ela o honrará provérbios capítulo 4 do versículo 3 a 8 nesse trecho bíblico os versículos 6 a 27 reúnem as instruções do rei Davi a seu filho Salomão vale a pena você ler o texto completo depois aqui vemos uma sessão histórica de mentoring Salomão só pediu sabedoria ao criador porque foi mentoreado a buscar isso eu quero dizer que as nossas decisões são assertivas quando estamos influenciados pela instrução correta independentemente da nossa idade e situação de vida aqui é revelado o segredo do homem mais rico e sábio que já existiu mentoring desde a terra idade aliás se você quer formar sucessores não apenas herdeiros quanto mais cedo começar a mentorear os seus filhos maior será o raio de influência sobre eles nas escolhas da adolescência eles saberão dizer não nas decisões da juventude eles serão assertivos na fase adulta prosperarão provérbios 22 6 deixa isso bem claro instrua mentoreie a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles o que os pais esquecem é que aconselhar e instruir ou seja mentorear exige tempo e muita dedicação separar momentos do dia para isso é fundamental para construirmos sucessores penso num futuro próximo em escrever sobre os desafios da família atualizada casamento criação de filhos convivência coletiva e etc acredito que podemos amenizar as dores nas quais as famílias em geral estão mergulhadas nos dias de hoje por meio do conhecimento serão necessárias fé e inteligência caminhando de mãos dadas para que a esperança ressurja a figura paterna sempre será a essência da mentoria pois a paternidade gera proteção provisão e destino aos filhos não julgue outra forte característica de uma vida atualizada é que ela é livre de julgamentos no sentido de condenação livre de preconceitos filtre a sua própria alma antes de discernir a do próximo não julgar é uma ordem clara do maior mentor que a humanidade já teve aconselho instruo e faço mentoring com alguns líderes da nação políticos pastores esportistas empresários e altos executivos sempre que os ouço livro-me dos meus preconceitos e esqueço da minha carteirinha de juiz no criado mudo da minha mente entendo que não fui chamado para opinar ou emitir juízo sobre alguém a minha missão é instruí-los até que saiam da situação em que se encontram líderes que vivem no modelo antigo tem prazer em escutar histórias para poderem julgá-las os líderes desta geração descobriram quem são de modo que tiram a trave que está em seu olho antes de apontar o cisco no olho dos outros eles amam aconselhar amam ensinar saboreiam os resultados de sua equipe e de seus pupilos julgar é supor algo de alguém pela aparência forma atitude condição ou comportamento acredito que nenhum ser humano está habilitado a julgar o outro muito menos um mentor não julguem para que vocês não sejam julgados Mateus capítulo 7 versículo 1 sem desculpas hoje atendo de forma online como mentor e coach a mais de 40 pessoas espalhadas pelas Américas algumas delas são influentes líderes outras são pessoas comuns buscando crescer na vida não há mais desculpas de tempo ou distância está nas suas mãos encontrar um mentor e não o soltar mais a internet aproximou propósitos enquanto eu escrevia este capítulo atendi por 40 minutos uma jovem senhora via Skype já tínhamos feito algumas sessões de coaching pessoalmente com ela mas agora Melina um nome fictício precisava urgentemente tomar uma decisão e me acionou ela estava muito feliz pois havia sido convidada pela cunhada a tornar-se sócia de um consultório médico a primeira coisa que lhe perguntei foi por que você quer entrar neste negócio por que você está feliz vamos identificar juntos a verdadeira motivação de tudo isso ela silenciou coçou a cabeça e disse acho que quero um tempo novo na minha vida ganhar melhor e ainda melhorar minha autoestima então você está infeliz com a vida atual perguntei não disse ela apenas me sinto incompleta de quanto é a proposta da sociedade 70% para ela e 30% para mim disse Melina e você está contente com isso estou me sentindo diminuída e por aí foi em apenas 40 minutos analisamos as motivações montamos um plano de negócios reforçamos o emocional dela para as próximas reuniões fizemos uma lista de prioridades e calculamos o impacto da decisão caso tudo desse errado conversamos sobre quem seria afetado e o que isso significaria em apenas 40 minutos a decisão foi tomada e foi assertiva mas com a confusão mental em que ela estava com o fervor das emoções com a cegueira da euforia de um novo tempo como seria sua decisão sem um mentoreamento quando somos mentoreados fazemos coisas que não sabíamos que éramos capazes de fazer descobrimos que há muito mais em nós do que pensávamos evitamos erros bloqueamos conflitos entendemos motivações avaliamos riscos estar coberto por conselhos e instruções nos garantirá um futuro ele continuará imprevisível mas certamente será menos doloroso e mais bem sucedido o futuro é construído pelas decisões que tomamos não pelas desculpas que damos Deus pode levantar você dos fracassos mas nunca das suas desculpas vamos lá vamos ver vamos ver